A campanha traz a magia do teatro para crianças e adultos. Entre comédias, dramas, musicais e espetáculos infantis, este ano são 161 peças. A 41ª campanha de popularização do teatro tem como tema Curta a Campanha, uma forma de atingir também as redes sociais. Entre as novidades deste ano, os variados locais de compra de ingressos. Para o diretor do Simparc, Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, o principal atrativo é, como sempre, o preço acessível a todos. O nosso objetivo é que a partir da redução do preço a gente viabilize a ampliação de pessoas que passam a ter acesso ao projeto a partir dessa redução. E além disso, como a gente conta com recursos do governo, através de incentivos fiscais, nós temos uma distribuição de ingressos gratuitamente para segmentos que mais necessitam de incentivo. Seja os deficientes físicos, seja o menor, seja os jovens em recuperação, seja de vícios, seja de algum delito que tenha cometido. Essas são ações que são feitas pelo projeto também como forma de inclusão social. Oportunidade não só para quem gosta de assistir aos espetáculos, como também para quem vive de fazer teatro. O princípio do projeto é que só participam produções de Minas Gerais. Prioritariamente as de Belo Horizonte. E que sejam todos profissionais. Esse é o pré-requisito básico. Não há nenhum problema em trabalhar a produção local, trazer artistas de outros estados para compor sua produção. É até para nós um prazer. Mas a produção em si tem que ser de Minas Gerais. Realidade que Alexandre valoriza. Quatro peças que ele produziu são apresentadas no auditório do CREA Minas. Duas infantis e duas comédias para adultos. Às 16 horas nós temos Deu a Louca na Chapeuzinho, uma sátira muito bacana. E às 17 horas nós temos A Bruxinha Boazinha e o Príncipe Valente. Todos os dois espetáculos deixam uma mensagem muito legal no final. A criançada curte bastante. E à noite, para quem quer dar uma risada bacana, muito legal, às 19h30 nós temos Ainda Mata o Meu Chefe e às 21h nós temos Casar ou Comprar uma Bicicleta. A campanha tem atraído muitos espectadores. No ano passado foram 390 mil pagantes. E a expectativa deste ano é de um público ainda maior. Em relação às peças que estão em cartaz no CREA Minas, a realidade não é diferente. E fechamos o ano passado com mais de 4 mil pessoas. A expectativa para este ano é de mais de 6 mil pessoas nos quatro espetáculos. Para se divertir e se encantar, opções não faltam. E tempo tem de sobra. Afinal, a campanha que começou no janeiro vai até o início de março. Aí tem mais de 6! Aí está�! Aí está com mimar cheiro.